Na passarela, Pérola Chayene! A Pérola tem 18 anos de idade, a de maior em Japão! A Pérola Chayene sobe a universitária, seu ídolo é Deus! Seu sonho, ser cada vez mais rica, poderosa! Títulos que possuem, primeiro lugar, Miss Gay Salva a Terra 2015, primeiro lugar, Miss Revelação 2015, terceiro lugar, Música Verão 2016, torcedora do País! Apoio Pingo na caixinha do 12, e também da vendedora em Maroca, Ijeane na passarela, Pérola Chayene! Apoio Pingo!